Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui. Você está já vendo aqui na tela, consulta trabalhador, exercício 2022, ano base 2021. Ou seja, você já pode consultar a sua RAIS nas bases do governo para poder ver como é que está a sua informação. E aí eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você consulte a sua RAIS, ok? Para você que trabalhou em 2021. Essa RAIS é a RAIS que vai determinar as suas informações para o pagamento do abono salarial ano base 2021. Mas antes eu quero fazer algumas observações aqui dessa situação, dessa consulta de RAIS, ok? E também já pedi a você, consultou? O que apareceu para você? Deixa aí para mim nos comentários. Mas então vamos lá para as nossas informações. Aqui o link eu vou deixar na descrição para você, ok? Você vai colocar o seu CPF e aqui vem a primeira observação. A RAIS não é consultada pelo CPF. A RAIS é consultada pelo PIS ou pelo PASEP. O PIS é aquele seu número de inscrição para você que é da área privada e PASEP é o seu número de inscrição para você que é servidor. Nesse caso aqui, o programa do governo de consulta da RAIS nunca foi pelo CPF. Sempre foi pelo número de PIS ou PASEP. E aí já começa a primeira desconfiança aqui. Por que que está CPF agora? Se for para facilitar, perfeito. Mas anteriormente sempre foi por onde? Pelo número do PIS ou do PASEP. Se for, como eu estou dizendo para você, se for para facilitar, é bem-vindo essa facilitação aqui, ok? Se for uma mudança no sistema do governo, perfeito. Aqui a mudança vai ser excelente colocar o seu número de seu CPF, porque certamente você já sabe de cabeça, ok? Isso aqui é só uma observação que eu já quero fazer para você, ok? E aí consultou, deixe para mim nos comentários o que apareceu para você. A outra observação que eu quero fazer é, o prazo que as empresas tiveram para entregar a RAIS ano-base 2021, para quem trabalhou 2021, foi 29 de abril de 2022. Mas você sabe que também sempre tem aquele prazo que se estende um pouquinho e que vai até setembro, ok? É bem provável que isso aconteça. Aí a pergunta que fica é, doutor, então se eu já posso consultar a RAIS e você já deixou nos comentários o que apareceu para você, Então quer dizer que já pode acontecer o pagamento do ano-base de 2021 ainda em 2022? Vamos lá. De maneira legal, nós ainda temos vigente a resolução Codafat número 896, que ela diz o quê? Aí vem aqui a contradição das informações. Ela diz assim, ó, que o abono salarial será pago de acordo com o calendário de pagamento anual estabelecido pelo Codafat no mês de janeiro de cada exercício. Ou seja, a consulta da RAIS é apenas um item que você vai ter que cumprir para poder aí ter o pagamento do seu PIS ou do seu PASER, ok? Aí o calendário tem que ser elaborado pelo Codafat. Até o momento, nós não temos o calendário do Codafat. Então, consultei a RAIS, doutor, então já vai sair o pagamento? Calma, ainda não. Tem que cumprir as outras exigências e uma delas é ter esse calendário pronto, que ainda não tem o calendário pronto, ok? A outra observação que eu quero fazer para vocês é o seguinte, eles falam assim, ó, no plástico primeiro do artigo terceiro. Os procedimentos operacionais para identificação dos trabalhadores com direito ao abono salarial serão realizados no período compreendido entre o mês de outubro do ano anterior e o mês de janeiro, ok? Então, eles vão pegar suas informações do ano anterior, que no caso seria 2022, a RAIS aí que eles vão consultar, de outubro a janeiro, para chegar em 2023, elaborar o calendário do ano básico de 2021. Aí você sabe que já tem uma faixa do Dr. Giovanni para levar e mais as outras duas faixas que fizemos para levar em frente ao congresso dia 30 e 31 lá em Brasília, ok? Para ver se a gente consegue fazer alguma coisa desse pagamento. Mas, nesse caso, preste sua atenção, eles vão pegar as informações de outubro de 2022 a janeiro de 2023 para então identificar os trabalhadores. Por isso, mesmo que a RAIS tenha sido entregue só até abril, prazo para ser entregue, você sabe que sempre há uma resolução que vai estender o prazo dela aí até setembro. Por isso, mesmo que a sua RAIS não tenha sido entregue, alguma informação apareceu lá para você, aguarde porque as informações você pega de outubro até janeiro de 2023, ok? Então, essa é a nossa informação básica e rápida para você entender que já pode fazer a consulta da RAIS, mas a consulta da RAIS é apenas um dos pontos para que então o pagamento aconteça ainda em 2022, ok? Estamos nessa luta. Dia 30 e 31 estarei em Brasília, levando as três faixas aí lá em frente ao congresso nacional. E se você puder, por favor, esteja lá conosco em frente ao congresso nacional nesses dois dias. Será um sábado e domingo, não tem ninguém no congresso, mas você vai ter a liberdade de poder ir porque certamente você não vai estar trabalhando se você, por exemplo, só trabalhar de segunda a sexta-feira, ok? Vídeo rápido para você, deixe nos comentários o que apareceu na sua consulta. Um grande abraço do Equilíbrio e até o próximo vídeo.